Civiczinho top rapaziada, com estilo stance que já tá na moda, roda tala larga, suspa ar, aquele detalhezinho encaixando perfeito com um farol que você nunca vai ver na vida importado, só existe dois aqui no Brasil, o bagulho tá o fino do fino então já deixa o like, não esqueça que o Jetta tá sendo sorteado, tá aqui no Instagram, o primeiro link na descrição ou esse que tá aparecendo pra você, vai lá que você pode ganhar um Jetta de graça irmão então vamos pra acabar com a enrolação rapaziada e segura essa intro pesada Fala galera, sou o Felipe, sou proprietário aí desse Civic LX 99 e eu montei ele aí no estilo stance total né é o famoso aí, menos é mais na verdade, eu procurei uma coisa aí bem usável pro dia a dia no qual eu me atendesse e é claro, mantendo aquela cultura clean né, que na minha opinião é algo assim totalmente formidável certo, vamos lá irmão, você tá com esse carro há quanto tempo? então, eu tô com esse Civic aproximadamente aí um ano e meio eu peguei ele estilo JDM do ex-dono, esse carro aí na verdade, ele tava com T37, modo esportivo, aerofólio de íntegra eu gostei muito do carro, conforto, o carro anda bem, consumo legal, só que eu já sou da cultura instância há muito tempo eu nunca fui fã de carro em si, de marca, eu fui fã de, eu sou fã quer dizer de carros bons né então, por exemplo, eu troquei meu outro carro nesse, tava nesse estilo, só que eu falei, mano, ainda não é minha pegada eu sempre fui distância, minha vida inteira aí eu acabei dando minha cara pro bagulho, demorou né, demorei aí aproximadamente um ano após isso pra conseguir montar da forma que eu queria e agora eu diria que ele tá aí nos processos finais mas qual carro você já teve antes desse? antes eu tinha na verdade um K, 2009, vou mandar foto aí pra vocês colocarem, inclusive eu fiquei aproximadamente aí 7 ou 8 anos com um carro, ele também era na cultura instância era suspensão a ar, 15 por 8, porta malinha feito, tinha umas coisinhas no interior é a mesma coisa desse, eu acho que o segredo é a gente colocar a nossa personalidade no carro né porque não adianta você, por exemplo, colocar uma coisa aqui, outra ali, mas não tem a ver com você eu, tudo que eu faço, todas as personalizações em qualquer tipo de carro que eu monto tem que ter sempre a minha cara, entendeu? certo, e você se baseia em algum carro assim, tipo, você olha uma página, algum carro? cara, na verdade, desde pivete a gente aí acaba acompanhando a gringa e tinha aqueles vídeos do Crispy Media, do Lep Automotive mas acho que o segredo, na verdade, é a gente acompanhar páginas aí hoje em dia como a Camberhead, que vem trazendo bastante, bastante informação da gringa você vê o que, que produto que a cena nacional tem para oferecer aí a gente tem rodeira, a gente tem PDW, a gente olha aí o que tem legal de tala e começa a fazer aquele famoso test fit para ver o que acontece né porque a suspensão a ar é padrão e aí as rodas você vai montando é, bom, vamos falar então primeiro aqui do farol e esses farol, cara, você tem medo de falar deles? então, na verdade, o farol, ele é o original né, ele é o clear mesmo que é o padrão que vem no Civic o segredo do carro, na verdade, são as lanternas traseiras as lanternas traseiras, elas são all clear, tá? peraí, fala ainda não, peraí, chega aqui como que a gente viu, do modelo 99 e 2000 só tem dois pares até hoje, que o outro tem aquele Civic Sand Nudes é, Civic Sand Nudes é um prata, bonito o carro também essas lanternas então, são as, as all clear mesmo é, o legal de tudo é que acabou combinando aí com a, com a cor do carro e tudo mais como que você conseguiu elas, cara? então, na verdade, foi um, meio que um achado né, eu achei um, um cara em Santo André vendendo elas, só que aí, na verdade, eu vi um... pronto, ninguém mais vai vir gravar com a gente, eu bato a cadeira então, e na verdade, eu vi um rapaz em Santo André, vendendo elas o cara anunciou em, tipo, 4 minutos e ninguém dava nada, porque viu fora do carro porque querendo ou não, se eu não me engano, o cara não tinha o carro ainda não tinha, mas ele tinha a lanterna lá guardada por anos porque ele queria ter um Civic, queria colocar a lanterna só, aí ele não comprou o carro, acabou anunciando em 4 minutos, eu bati o olho, eu falei, mano, eu preciso dar um jeito de buscar é agora, aí eu falei, mano, passa a sua conta que eu vou deixar pago agora eu tô indo aí, mano, pelo amor de Deus, aí eu peguei o cara queria começar o carro literalmente de trás pra frente de trás pra frente, o cara, o cara não... lanterna, depois eu compro o carro é, mas... nossa, mas é top mesmo, é, eu gostei essa ponteira aqui, cara, ela faz barulhinho? na verdade, o escape mesmo é um abafador da Luzian, né o escape, ele é de inox, começa lá no coletor e o abafador aí, se eu não me engano, são 4 polegadas a saída e já veio no carro já, né foi a maioria das coisas de performance na verdade, tudo de performance, hoje foi o ex-dono que montou, que era um cara que mora lá em Bragança beleza, beleza essa cor, você gosta dessa cor, pretende mudar? sim, na verdade, talvez um dia eu coloque um envelopamento assim, mas seguindo a linha de verde porém, aquele menta, sabe? aquele mint bem fresh mesmo que é meio... segue também a linha do instance mas um envelopamento que eu ficaria um aninho só só pra dar uma desbaratinada e depois voltar porque eu acho essa cor maravilhosa, mano bonita, né eu acho essa cor maravilhosa, esse verde legal cara, vamos ver mais aqui na frente agora a grade do carro, não é o original não, né tá fumaçando aí, cara então, a grade na verdade é do Type R também veio com o carro, foi o ex-dono que colocou só que são coisas que com certeza eu colocaria porque dá um toque especial no carro, não adianta você vai colocar aí, você vai ver a original também fica legal, principalmente na pegada instance tem um Civic instance na gringa lá que o pessoal usa praticamente a maioria das coisas original e coloca só a roda e a suspensão e fica muito legal só que pra mim, mano, essa grade aí é fora de cogitação o bagulho é muito louco, eu gosto você falou de roda agora, o que você tem de roda aqui? então, na verdade, e as rodeiras Rock elas são 17x9, offset 15 encaixou perfeito, não precisei colocar espaçador não precisei colocar nada é que o carro tá meio torto aqui, não deu pra ver mas ele dá fit nas quatro e o carro encaixa assim, perfeitamente o pessoal me pergunta, né? como que você fez? você teve que colocar espaçador? teve que ficar horas e horas medindo? pipipi, papapó, não, mano por incrível que pareça, na cagada eu coloquei o bagulho já encaixou igual uma luva encaixou igual uma luva eu falei, caralho, nunca mais eu tenho essa cagada certo e pneu, cara? pneu é 19540, tá? inclusive os da frente aí já estão pouco gasto porque eu preciso trocar porque eu tenho dois lá guardados só que por eu andar com cambagem eles não duram mais que um ano, tá ligado? é oito meses a um ano então eu sempre tenho dois de reserva por causa da frente porque por incrível que pareça a cambagem traseira não gasta acho que talvez por causa do peso do motor deve gastar na frente não sei dizer o certo mas aí eu tô moendo esses pneus o máximo que der pra mim depois montar os outros já sempre tenho dois guardados vamos ver sua suspensão agora? vamos, vamos lá ver o sistema vou abrir a balde de tesoura agora bom, o sistema aqui na verdade foi feito aqui se quiser filmar tem até bagunça tem chicote que eu vou colocar os sensores aí nessa semana mas o que foi feito aqui foi o útil e totalmente aí voltado pra família então eu tenho a suspensão completa com o bloco de válvulas da iSystem o cilindro de inox e o compressor então o que acontece eu não quis fazer algo muito assim nossa muito planejado com madeira porque mano eu moro com a minha mãe com a minha avó direto eu sou o homem da casa então eu tenho que fazer eu tenho que fazer compra eu tenho que fazer mudança de alguém da família então eu preciso desse espaço aqui pra mim eu preciso entendeu? então isso aqui é a casa do dia a dia? é literalmente trabalho compra trabalho compra tudo rolê é o único carro que eu tenho pra tudo mano certo legal e esse som aí cara? tem uma multimídia boa também aí? então na verdade o som é um sub de 12 da Bravox ele é alimentado aí com um módulo se eu não me engano mono estéreo também e o player lá é um media receiver da Pioneer melhor marca não adianta dos que da do que a a parte nacional tem a oferecer na minha opinião a Pioneer se destaca mano não tem como e eu gosto pra mim pra mim tá ótimo dando esse grave e tal o pessoal fala vamos fazer up de som que não sei o que mano me atende certo bom vamos ver um pouquinho do motor agora claro vamos lá um monte de carro baixo é comum né cara é a gente é novo ainda então ainda tá suave aproveita mas tá ligado né mano quando eu tiver que usar e continuar com essa cultura aqui eu vou vou ter que fazer umas umas cirurgias aí mas a fita aqui é o seguinte galera foi o ex-dome que montou toda a parte de performance desse carro é ele tava preparando o carro completo pra montar uma turbina só que aí por algum motivo ele anunciou vocês podem ver que o bagulho tá até sujo porque é do dia a dia eu realmente não tenho tempo de cuidar eu só tipo eu cuido desse carro acho que a cada dois mesmo que eu consigo ter tempo porque minha vida é muito corrida devido ao trabalho aí eu saio do trabalho tem rolê pipipopopo enfim mas o que acontece aqui é o seguinte esse carro ele tem um coletor de inox tá toda a parte de admissão de cima foi pegada do EX como vocês podem ver aí ele tem embreagem de cerâmica da XR ele tem bico bico com maior vazão tem bomba dinâmica tem mais algumas coisas aí que o cara já deixou pronto pra pra só pegar e meter o kit padaria aí só que eu não quis porque pra evitar quebra justamente pelo fato aí de eu ter um carro do dia a dia talvez se eu ter outro carro e eu falar não, esse carro aqui vai ser o carro de rolê aí com certeza eu vou meter um kit padaria aí a gente vai ser feliz mas o objetivo pra que eu tenho pra 2021 relacionado a performance quem vai tocar agora sou eu é uma coisa bem simples eu tô querendo colocar a P28 né que é a a injeção aí do do cupê 23, 94 colocar aquele adaptador que se eu não me engano eles chamam de harness e como eu já tenho todos todas essas todas essas peças de performance né que são mexidas eu vou passar ele pro álcool e vou e vou reprogramar a P28 pra conseguir uma performance melhor não sei se vai andar igual a um EX mas pelo menos ele vai andar um pouco mais do que hoje né é o que eu posso fazer por enquanto porque esses carros aqui não tem muito o que fazer principalmente por causa da altura né mano ou você mete um kit padaria e enfia o pé na jaca de vez ou faz igual eu mano faz uma coisa mais conservadora que não vai ter quebra né se você colocar essa injeção deixar tudo certinho reprogramadinho pá no esquema o bagulho não vai ter quebra mano certo bom vamos começar então o momento Outfit cara vamos lá pra início assim se eu quero montar um carro igual o seu certo certo pra começar pelo carro quanto que eu pagaria pra ter o seu carro hoje mais ou menos na verdade a única coisa que eu vou ficar devendo pra vocês de informação é quanto as peças de performance porque querendo ou não eu não sei eu não faço ideia porque como eu já peguei o carro assim né eu não sei te dizer quanto custa um coletor desse quanto custa os bicos quanto custa essa embreagem não sei dizer mas o carro pra mim com tudo isso no rolo porque eu troquei nesse Ford Ka que eu tinha saiu aí cerca de 15 a 16 mil pra mim como as rodas? não o carro tava com a C-37 né com a C-37 tava 7 o carro era montadinho vamos dar uma foto de como era aí vem as rodas essas rodas aqui da rodeira você acha aí por 3,5 a 4 mil com pneu usado agora se você for pegar na rodeira tem que olhar no site porque eu não lembro o preço corrigido a suspensão a ar aí pra você fazer um projeto legal porque mano o segredo da suspensão a ar é só falar mal e tal só que mano eu tô nessa vida há muito tempo dando suspensão a ar em outros carros eu nunca fiquei na rua mano eu nunca fiquei na rua os meus amigos que vão que vão ver o vídeo aí se eles quiserem confirmar eles podem até confirmar eu nunca fiquei na rua por causa de suspensão talvez por causa de motor beleza né porque anda abaixo usou um cárter aqui mas suspensão nunca mano e você gasta aí vai 5 a 6 mil pra fazer um projeto principalmente o meu agora que essa semana agora eu vou montar os sensores só os sensores de posição na Tebão é um pau e meio mano que é aquele negócio que você regula a altura que automaticamente se o carro ficar torto ele já corrige então é um dinheiro que você gasta mas é bem gasto porque você tá fazendo o que é certo entendeu automaticamente aí você é mano porque os caras falam que o segredo é você investir em peça boa e investir em uma mão de obra da hora tá ligado então eu por exemplo eu procuro saber tudo que eu tô fazendo no meu carro justamente pra se dar um BO se eu não conseguir arrumar eu pelo menos sei o que é pra conseguir algum amigo pra me socorrer e já falou ó mano traz tal peça que fodeu tal coisa tá ligado só que graças a Deus eu nunca tive BO com esse carro nunca fiquei na rua com esse carro em quase dois anos já um ano e meio né um ano e meio nunca fiquei na rua com esse carro e quanto a montar eu indico vocês se vocês não manjam montar na garagem contratar aí um profissional que seja bom que seja renomado já que sabe o que tá fazendo eu por exemplo todos os meus carros suspensão a hora eu confio na mão do Caio da Caio Lu que é lá no ABC o cara dá um trampo da hora tipo não é nem fazendo fazendo propaganda do cara não é que o cara há muito tempo já tá no corre comigo e sempre me salvou tá ligado as lanternas traseiras as lanternas traseiras na verdade eu acho que vocês não vão conseguir achar aqui no Brasil talvez não vão ter a sorte de encontrar porque é muito raro é tipo é uma situação assim de ficar ligado ficar garimpando o Facebook da vida e ver o que acontece mas se você entrar agora no Ebay e colocar All Clear Civic K99 Sedan vai aparecer elas estão avaliadas aí em 2100 fora o frete aí dá pra trazer do Ebay é exatamente o que eu falei infelizmente isso eu não consigo opinar porque eu já vi no carro né o farol original esse farol aqui é verdade já é Clear é Clear é galera esse foi mais um projeto de car Filipão obrigado velho por ter trazido o seu carro até nós confiado e filmar essa beleza do JDM cara se você também quer o seu carro como dele é passando aqui no nosso canal peraí deixa um momento é só pra aparecer um momento criança esperança ajude o tetraplético mais sexy do Brasil não entendi esse final beleza galera bom salve e abraço do nós Dub Brasil Barba Filipão tchau e aí tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.